Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo, gente, não é lançamento, mas é uma coleção que eu quis trazer para vocês, que eu achei linda. É a coleção 3D da Top Beauty e eu achei linda, gente. São glitters holográficos, são no total de seis cores. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes e falar um pouco mais sobre essa coleção. Então, eu espero muito que vocês gostem. Já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vamos começar com esse glitter holográfico clássico, né? Muito parecido com as miurpupurinas. O nome está aí na tela, eu nem vou me arriscar a falar, porque eu vou falar errado com certeza. Mas o nome dos esmaltes vai estar tudo aí na telinha, tá bom? Então, gente, olha a quantidade de glitter que vem em uma camada. Chocada, gente. Ele é muito pigmentado, como vocês podem ver aí, ó. Com uma camada. Ele veio tudo isso de glitter. Aí, eu venho com a segunda camada para a gente ver quanto que vai ficar essa unha. E quase que dá cobertura ali na unha. Só não dá cobertura porque a cor não tem um fundo, né? Ele é transparente. Mas, gente, olha o tanto de glitter. Que coisa mais linda. Aí, eu finalizei com três camadas, tá bom? E secou super rapidinho e ficou lindo, gente. Eu vou usar praticamente ele sozinho na unha, porque eu achei lindo demais. Ele é mais pigmentado que as mil purpurinas da Risqué, gente. Tá sendo o meu preferido. E agora, no sol. Olha que lindeza, gente. Ai, lindo demais. Agora, a próxima cor, ele é um tom de dourado. É um dourado mais envelhecido, né? Que também tem uma ótima concentração de glitter. Olha, em uma camada veio toda essa quantidade na unha. Gente, eu não dava nada para essa coleção. Simplesmente apaixonada. Com uma ótima qualidade. E, gente, não foi caro, tá? Olha aí, que lindeza, gente. Ai, apaixonada. E eu paguei nesse kit, eu comprei na Shopee, gente. Foi R$37,00 nos seis esmaltes. E olha essa qualidade que entrega. Apaixonada, gente. Agora, no sol. Ficou coisa mais linda, gente. E agora, a próxima cor. Ele é um tom de um rosa mais escuro. Também traz, né? Os glitters holográficos. Ele só tem essa cor de funda. De rosa, né? Também muito pigmentado. Essa linha, gente. Infelizmente, ele não é free. E nem poligênica, tá? Porque é uma coleção bem antiga. Que a Top Beauty lançou. Que eu fui pesquisar. É bem antiga, gente. Mas olha a qualidade. Dá pra você usar sozinho, não. E se você passar ainda uma cor... Parecida com a do glitter. Nossa, a tua unha vai ficar linda. Que daí vai ficar cobert... É... Não vai ficar transparente. Mas também dá pra usar do jeito aí. Só o esmalte. Não fica tão transparente. E agora, a próxima cor é esse tom de azul. Lindo, gente. Ele é um azul bem vibrante. E como vocês podem ver, ele é tão, assim, pigmentado. Que você não precisa fazer aquele efeito. De você ter que aplicar com a esponjinha. Pra concentrar mais o glitter. Fazendo só as pinçoladas com o pincel mesmo. Ele já entrega uma cobertura super alta. E vem muito glitter, gente. Olha que lindeza. Aí, eu sou apaixonada por glitter. Então, essa coleção tem todo o meu coração, gente. Valem a pena. Podem comprar sem medo. Vocês vão amar. Se você já testou essa coleção, me conta aí também. E teve boas... O feedback dela foi bom pra vocês também. E agora, a próxima cor. Ele é um tom de um amarelo. Mais esverdeado. Esse aí, eu achei que o glitter dele é mais pequenininho. Comparado às outras cores. Não sei. Ao meu ver, eu achei ele mais fininho. E não tem tanto brilho de glitter holográfico. Esse aqui, eu achei o que menos entregou, assim, glitters holográfico. E ficou mais fininho, sabe? Mas é bonito também. É bem diferente a cor. E agora, no sol, pra vocês verem. Ó, no sol dá pra vocês verem que ele tem um glitter mais pequenininho comparado às outras cores, né? E agora, a próxima cor, esse rosa pink. Bem pink. Lindo, gente. A minha cara. Rosa. Também vem muito glitter. Não tenho o que reclamar dessa coleção, gente. Sinceramente, não sei porque ainda não tinha ela. Eu tava namorando ela fazia muito tempo. Tava lá no meu carrinho da Shopee. Aí, esse mês, resolvi. Não, eu vou comprar. Vamos ver se vai ser bom. Esses esmaltes, gente. Me surpreendeu muito mesmo. Olha que lindeza esse rosa. E eu quero saber de vocês, hein? Qual desses glitters aí, ou você gostou da coleção toda, ou somente alguma cor, gente? Que tá linda demais. Eu quero saber de vocês. E agora, vamos para a comparação, assim, de vidrinho. Essa cor aqui, que é o No Blake, ele não achei nenhum parecido com ele, tá? Ele é bem diferente mesmo, o tom de esmalte. Então, não achei nenhum parecido. Agora, esse que é o mais douradinho, eu peguei esse da Lorac, mas o tom de glitter é diferente, tá? Esses da Lorac também, gente. Eles têm uma ótima pigmentação, vem bastante glitter também. Por isso, eu comparei com eles. E os da Top Beauty é o preço bem mais acessível que os da Lorac. E o rosa da Lorac também, o rosa que eu tinha, que ele era um rosa mais puxado para o lilás. E esse da Top Beauty é bem pink, né? Então, é bem diferente também. Mas ambos são holográficos, tá bom? O azul também achei diferente, o tom do azul. O da Lorac é um azul, assim, mais puxado para o verde. E o da Top Beauty é um azul bem vibrante, né? Então, achei diferente também. Agora, esse tom de salmão, de rosa, eu não sei bem explicar para vocês que cor é essa. Eu também achei diferente do da Lorac. O da Lorac fica mais escuro e esse da Top Beauty é mais claro. Dá para vocês verem a diferença já no vidrinho. E o holográfico aqui que eu tenho, as mirpopurinas, o da Impala. O da Impala é o mais ralo que tem. Ele vem bem menos glitter. O da Risqué vem bastante até. Mas o da Top Beauty está em primeiro lugar comparado a esses três, que vem muito, muito glitter mesmo, tá? Então, com uma camada dele, você tem quase a unha toda com muito glitter. Então, está sendo o meu preferidinho aí dessas três cores. E para comparar nessas duas cores da coleção mesmo, para vocês verem a diferença deles, né? Porque eu achei bem parecido quando eu vi, mas eles têm uma diferença aí de tom. Mas eles poderiam ter feito outra cor, um tom de lilás, no lugar dessas duas cores aí que ficou bem parecidas. Então, essa foi a resenha, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu indico o de olhos fechados da coleção. Vocês vão adorar. Compre pelo menos uma cor e vocês vão ver a pigmentação deles, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.